Livre de preconceitos, conceitos, de amarras, padrões, de moralidades, repressoras e hipocrisia. Está de volta, amor e sexo. Livre para dialogar sobre qualquer assunto. Livre porque respeita todas as diferenças. O que me liberta é a liberdade de todos nós. Amor e sexo, precisamos falar sobre isso. Estreia em outubro, dia 9.